Tá louca a pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, sai da minha cola Tá louca a pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Ronaldinho dos teclados Música nova Tá louca a pirada, vem ver se vai lá Chega na festa, chamando a atenção Orvinho sarado, nossa que tesão Já tô filmando, já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa e quer ficar por cima Chega, ela provoca, ela encanta Todo mundo passa mal, quando ela cansa Sando sensual, envolvente Tá louca a pirada, não assenta e aguente Tá louca a pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, sai da minha cola Tá louca a pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Tá louca a pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, sai da minha cola Tá louca a pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Chegando a festa, chamando a atenção Orvinho sarado, nossa que tesão Já tô filmando, já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa e quer ficar por cima Chega, ela provoca, ela encanta Todo mundo passa mal, quando ela cansa Sando sensual, envolvente Tá louca a pirada, não assenta e aguente Tá louca a pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, sai da minha cola Tá louca a pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Tá louca a pirada, tá muito inocente Chegou e te manda lá, sai da minha cola Tá louca a pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Eu sou forte, saborei Bora beber, menino, porque a batalha diz É Ronaldinho, ao vivo Chegando mais um aí, menino É Ronaldinho dos teclados, ao vivo No volume dois Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pacadão de madrugada Ver as novinhas secadas, não importa a mala É uma mistura louca de gatinho com novinha As piriguete balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Dançando Oh, porro gostoso dançando Solta no paredão, vai lá Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pacadão de madrugada Ver as novinhas secadas, não importa a mala Meu negócio é zoeira, pacadão de madrugada Ver as novinhas secadas, não importa a mala É uma mistura louca de gatinha com novinha E as pirigate balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha com novinha As pirigate balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Essa vai pegar, é Ronaldinho, ao vivo Do volumidor Bora não coleguinha Não sei de te procurar De bater em seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Sem senha em que se preocupar E me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando, coração Vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade Já não me incomora tanto Que não incomodava Antes dos primeiros dias Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando, coração Vai melhorando E vai parando De sofrer E a saudade já não me incomoda tanto, me incomodava antes nos primeiros dias Não vou mais atrás de você, eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender de bater a porta na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei, agora eu me curei, agora eu me curei, agora eu me curei Cansei de te procurar, de bater em seu apartamento Voltando a reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei, pra reviver a nossa história Se nem que se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo ao tempo ao tempo, vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Mas se der tempo ao tempo ao tempo, vai mudando o coração Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Sente o som Sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som Sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Que fusquinha é esse, menino? Bota o pancadão do Ronaldinho dos teclados Volume 2, meu filho Ninguém quer parar, não Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Eu busco a equipar, tem até vindo fumê O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Eu busco a equipar, tem até vindo fumê O banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Bota pra tocar no paredão meu filho, quer sucesso? Mais uma vez aí, vai lá Ronaldinho dos Teclados Balançando a galera O meu busque é equipado, tem até vindo fumê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu busque passar O toque desse shot vou até acelerar O busque é equipado, tem até vindo fumê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu busque passar O toque desse shot vou até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu busque é a nova sensação E o Ronaldinho ao vivo No volume 2 O que é isso, filho? Ora, meu Deus, porque o mar tá difícil Sucesso, peixadelo Alô, Farrão Eu ouvi falar que você é um namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando De ser mal dizendo que está sangrando Andou se reclamando porque vacilou em me perder Porque será do seu orgulho Alô, mais alto que a paixão E você pega até a morte, não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Eu ouvi falar que você é um namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando De ser mal dizendo que está sangrando Andou se reclamando porque vacilou em me perder Mas é o orgulho Alô, mais alto que a paixão E você pega até a morte, não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Chora não, colega Ronaldinho dos teclados Balançando a gaveta O que é que eu vou fazer se você for embora? O que é que eu vou dizer pra meu coração? Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo, faria tudo diferente A gente só dá valor quando perde o amor da gente A gente só dá valor quando perde o amor da gente Meu coração está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só O que é que eu vou fazer se você for embora? O que é que eu vou dizer pra meu coração? Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Mas se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente E a gente só dá valor quando perde o amor da gente A gente só dá valor quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Pode dançar pra rolar É pra falar de amor Essa é pra falar de amor mais uma vez aí, ó Vai Tá bonito, tá bonito Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer E saciar o meu prazer Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Amor, quanto tempo não te vejo Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer O gosto da sua boca O gosto da sua boca mata a minha sede É lindo ver o brilho dos seus olhos verdes A mão no seu braço Fica alucinado Tô de bem com a vida Tô apaixonado Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer 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 Hoje eu quero um dia de sossego Quero mais Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Dará pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão pescando O Guimarães tá cantando Amado, o Batista e o Paulo tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete As luzes tão pescando O Guimarães tá cantando Amado, o Batista e o Paulo tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Dará pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão pescando Junque, o Guimarães tá cantando Amado, o Batista e o Paulo tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete As luzes tão pescando Junque, o Guimarães tá cantando Amado, o Batista e o Paulo tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Aô, potência Valeu meu amigo Ronaldinho dos teclados Sucesso nesse seu pouco trabalho Alô, Val Dia lindo de sol, espelha brilha no céu As abelha brilha 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 br Eu acho que ele exagerou um pouco E amanhã bola hoje, amanhã bola hoje Amanhã bola hoje eu preciso te ver E amanhã bola hoje, amanhã bola hoje Amanhã bola hoje eu preciso te ver Puxa o fone, seu fone Esse cara é bruto, ele Aô, lasquei Bora perder porque é mais tarde, que Bora, bora, bora E pra cantar comigo, pela primeira vez novamente Edmilson Batista Alô, menino Ele é pra cá, Edmilson Isso Eu tô aqui Deixa comigo, Dami Ronaldinho dos Tequíveis É bem eu com o teclado da cabeça já ali E dessa vez esse CD estoura, nem que seja uma pena Dia lindo de sol, estrela brilha no céu Abelhas perrando e a vaca fazendo o mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe, eu vejo o tempo parar Tô subindo pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navio Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje, eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã eu quero e hoje eu preciso te ver Quem sabe dança Quem não sabe só balança O meu amigo, olha o tiro dos teclados Desde que me ama Ô Ju, diz que me ama Por amor, Juana Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Vê assim, ó Desde que me ama Ô Ju, desde que me ama Por amor, Juana Desde que me ama Ô Ju, desde que me ama Por amor, Juana Chora que tá apaixonado Chora que tá apaixonado Alô, Carlão Essa é pra você, meu irmão Cara mais apaixonado do Brasil Aô, sofrência Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Uh, 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 uh Tenho andado procurando por você Uh, uh, uh Tenho feito mil loucuras por você Desde que me ama Ô Ju, desde que me ama Por amor, Juana Desde que me ama Ô Ju, desde que me ama Por amor, amor Joana Desde que me ama Por amor, amor Joana Desde que me ama Amor, amor, amor Joana É Ronaldinho! Alô, o tempo! Tchau, tchau!